Fala aí fio, tudo certo com vocês? Bom, tá feio já né? Meu amigo, eu nunca vi, juro pra vocês, eu nunca vi tanto amadorismo em tão pouco tempo quanto eu tô vendo agora. Simplesmente tá tudo dando errado, é o Midas ao contrário, tudo que o Augusto toca vira merda, né? Ele tirou uma semana só pra fazer cagada, porque aí não pagou o garro, deu polêmica, perdeu o viríssimo porque confiou no boca a boca, deu polêmica, e agora dá uma dessas com o Mateuzinho, aí depois é chamado de Pinóquio, aí depois fica com fama de que fala demais e acha ruim, por que será né? Olha tudo que tá acontecendo em volta e vê se isso é normal. Pô, o cara já tava treinando, tava no treino aberto, o mano até falou que queria contar com ele pro próximo jogo, e nesse meio tempo o Corinthians não tinha nem fechado o contrato com o Flamengo e ainda ligou ontem pra falar que desistiu do negócio porque não aceitou as cláusulas que estavam sendo impostas no contrato. Ah cara, na boa, e o pior tá fiel, essa novela ainda não acabou tá? Porque apesar da desistência, o Vene Casagrande, que não gosta nem um pouquinho de cobrir o Corinthians né, aproveitou a polêmica e disse o seguinte, o Corinthians até desistiu do negócio, mas ainda pretende contar com o jogador, e pra isso fez a seguinte oferta ao Flamengo. Um contrato indefinitivo, não é mais por empréstimo e por 13 milhões de reais, fora 8 milhões em metas, caso o jogador venha e compra aí tais objetivos. Olha só, em 20 milhas pelo lateral do Flamengo, além de uma remuneração dobrada pra ele. E aí vale lembrar né, essa oferta pode parecer boa ou não, mas segundo o que se falava antes, o Corinthians queria uma cláusula de 6 milhões de euros no contrato, uma cláusula de compra, e o Flamengo não aceitou isso. Então por que, né, eles vão aceitar metade desse valor indefinitivo agora? Bom, e mais feio que os bastidores do Corinthians, só o time que a gente tem pra jogo, fiel. Ô, que que é isso? Nem 20 jogadores pra relacionar a gente tem, tá completando o banco com gente do sub-17. E outra, se pelo menos o titular fosse bom, fosse decente, a gente nem reclamaria tanto assim, mas nem isso né. E beleza, tem quem discorde, tem quem acha o time bom, tem quem acha o time horrível, mas eu, particularmente, acho que o pior desse time aí é o ataque. Ô, não dá, fiel. No papel, até pode ser ali Romero, Yuri e Rojas, mas na prática a gente vê que é Romero de centroavante, Fagner de ponta direita e Maicon de ponta esquerda. O time do Corinthians joga literalmente assim, o Rojas e o Yuri são tão inúteis que quando não aparecem atrapalham. Ô, eu torço muito pros dois de verdade, ter essa virada de chave e voltarem a jogar, porque eles são investimentos caros e são jogadores de qualidade, que eles têm uma qualidade, né, pode parecer que não, mas eles sabem jogar. Só que aí, cara, você vai ver, nem os caras acreditam neles mesmo, eu duvido que o Yuri vai pra um jogo pensando que vai fazer gol, a confiança do cara tá lá embaixo, e pra psicóloga que chegou agora a recuperar esses dois, vai levar um tempo, e até lá eu não manteria eles no time, tá, que só tão jogando mesmo por falta de opção, porque senão, hoje mesmo já começariam no banco. Enfim, pelo andar da carruagem, deve ser mais um jogo feio, Corinthians tomando pressão, aquela coisa toda, mas dando aquela boa enganada na gente com um gol de cabeça do Torres aos 36 no segundo tempo. É isso, o gabarito pra hoje tá aí, certo? E assim, Fiel, esses lances que andam acontecendo aí nos bastidores só me provam cada dia mais que o Corinthians precisa muito de um executivo de futebol, mas muito assim, tá, não dá. Esse papo do rubão de que vão contratar uma hora, de que estão procurando, é balela. Ô, eles ficaram aí a campanha inteira falando que não, que iriam trazer um executivo, que a gestão seria profissional, com pessoas técnicas e tudo mais, e estão aí há quase um mês, sem tocar no assunto. Você vê, quando vai falar ali de executivo de futebol, o rubão sempre fala que não, que vão trazer, que isso e aquilo, mas nunca dá detalhes, nunca garante, nunca fala com propriedade sobre o assunto. Estão empurrando com a barriga já faz quase um mês, e a gente tá aceitando porque simplesmente esqueceu. Só que depois de tudo isso, não dá mais. Parecem dois adolescentes sem responsabilidade nenhuma no que falam. E aí, Fel, no momento, até se cogitam alguns nomes pro cargo. O problema é que se falou até em Paulo André. Sim, aquele mesmo do descanso semanal remunerado, pra você ser uma noção do nível. Mas, nessa lista ainda entra aí aquele Lucas Andrino do São Bernardo, Paulo Pelaipe do Botafogo. E no final, rapaziada, vocês podem ter certeza que não vai ser nenhum dos dois, tá? A informação que citei, aliás, inclusive do blog do Macedo, é que até já estão encaminhando o acerto de um nome, e que também não é nenhum ex-jogador de futebol. E, Fel, só trazendo uma atualização breve, que saiu recentemente, agora há pouco, sobre o novo executivo de futebol, será Fabinho Soldado, o ex-gerente de futebol do Flamengo, que aceitou o convite de Augusto Melo pra fazer parte da gestão dele, e vai ser mesmo aí o nosso novo executivo de futebol. Então, tudo que eu falei aqui no vídeo, ou tudo que eu falar, desconsiderem, porque será mesmo Fabinho Soldado, certo? Quem quiser pesquisar mais aí, pode pesquisar, porque esse será o cara do timão em 2024 até 2026, fechou? Ah, e o Pedro Raul, hein? Não é que vai vir mesmo? Ah, acho que nem preciso falar muito, nem vou ficar batendo boca, não vou falar muito sobre, porque a situação já tá tão feia. O Yuri também tá fazendo tanta força pra parecer pior do que qualquer outro jogador no mundo que eu já tô quase aceitando. Só que a questão é, né, fiel, o Yuri tá mal. Só que quando você vai olhar os comentários e os números do amigão que tá vindo pra supostamente ser o reserva dele, você entra ruim e sai pior, porque no elenco ele tem menos gols do que o goleiro, né? Já começa por aí. E a torcida, hum, imagina, né? Achei um comentário até legal que eu vi no Twitter de um cara falando assim que a melhor qualidade do Pedro Raul é o representante dele, porque só isso explica esse cara ter sido contratado sem saber cabecear nem uma bola. E, cara, eu até achei engraçado, admito. Mas quando eu lembrei que ele estava vindo pra cá, já bateu a tristeza de novo. E outra, se fala também que a negociação é indefinitivo e que o Corinthians deve pagar por volta de 20 milhões de reais no acordo. Ou é isso, ou é um pouco menos, mas esse é o valor que tá sendo especulado por lá. E, cara, se pra mim já era um absurdo trazer esse cara de graça, imagina pagar algumas milhas ainda no acordo e ser indefinitivo. Ou seja, ele vai ser do nosso elenco por um bom tempo. Ah, na boa, mano, eu não acho que o executivo de futebol traria isso não, hein? Eu acho que ele iria lá no futebol amazonense, no catarinense, na PQP, mas não traria um Pedro Raul da Vida pagando 20 milhões. Ah, fio, mas não traria nunca. Enfim, seja o que Deus quiser. Bom, e esse caso do Moscardo, que já ficou chato, vamos ser sinceros, eu não vou nem falar que teve um desficho. Mas hoje, o Bruno Andrade afirmou que o PSG resolveu comprar o volante e mantê-lo no Corinthians até junho. Vão comprar e emprestar pra gente até o meio do ano. E os valores, fio, serão os mesmos, pagos em três parcelas, com a primeira sendo agora de 35 milhões de reais. Mas, vale lembrar que o Corinthians deve adiantar todo esse valor à vista com um fundo ou com um banco internacional, que vai receber aí os 20 milhões à vista. Além disso, nesse sábado, o Moscardo tem viagem marcada para o Catar pra fazer essa cirurgia no pé, com um tempo médio de recuperação variando ali entre dois a três meses, onde ele vai se recuperar aqui e, posteriormente, já vai poder ser relacionado pelo humano. O negócio é, né, fio? Vai valer a pena usar um jogador que você sabe que vai sair em alguns meses e que ainda tem a possibilidade, olha só isso aqui, de machucar e até mesmo de ter outro problema na região que ele vai operar, não vale, né? Já pensou, pôr ele pra jogar e ele machuca? Aí acaba tudo, né? Então, melhor deixar ele tranquilo, na dele, no banco, só usar se realmente precisar e se não precisar, deixa ele lá encostado e acabou. De todo jeito, o negócio tá fechado, hoje mesmo já assinaram a papelada da transferência e só resta o tal do anúncio. Mas e aí, tá bom assim ou não tá? Vale correr o risco ou não vale? São 20 milhões de euros, hein? Pode não ser a melhor proposta, mas eu tenho certeza que, internamente, já tem muita gente contando com esse dinheiro, tá? Ou se tem. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai tá me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho